Vamos acompanhar agora as informações do Verão Pampa. Rio Grande do Sol, Verão Pampa 2018. O meio ambiente é uma preocupação mundial. Veja o que os municípios litorâneos estão fazendo para lidar com os resíduos sólidos que triplicam em época de veraneio. O meio ambiente também é uma preocupação dos municípios litorâneos. E em Bé temos os ecopontos, que são importantes para recolher aqueles resíduos sólidos recicláveis. Um biólogo nos explica a importância da criação dos ecopontos nos municípios praianos. Nós temos um programa desenvolvido há mais de quatro anos pela gestão municipal, que faz com que organize o tipo de resíduos que o município recebe e destine esses resíduos de uma maneira correta. A gente tenta conscientizar os geradores a não largar nas vias públicas, a não largar nos locais inadequados, pra que venham a prefeitura largar na prefeitura, sendo pequenos geradores, médios e até grandes geradores, pra que possa ter uma destinação correta. Se é verdade que podemos tomar pequenas atitudes no nosso dia a dia para melhorar e ajudar o meio ambiente, os municípios do litoral já provaram que estão fazendo isso. Rio Grande do Sol, Verão Pampa 2018. Oferecimento, seu verão é de Kia Sam Motors, na Ipiranga 7110. Apoio SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Apoio SESC.